Vamos continuar nossa escalada no ginásio então, vamos subir aqui, vamos direto para nossa próxima batalha, em busca de mais uma insígnia né, provavelmente a insígnia é de pedra aqui, de montanha, alguma coisa assim eles vão colocar, tem que chegar até o topo né, um ginásio extremamente temático e muito bem construído, olá brother quer lutar, sabe o que, escalar é muito mais sobre resolver um quebra-cabeças, é um jogo de lógica, é mais lógica do que esforço físico ele diz, será? Você é desafiado por Hiker bernard, Hiker bernard usa highhorn, uuuuh, highhorn, vai frogadier, frogadier, usa o impulso da água, pulso da água, water pulse, pronto, highhorn foi pro saco, 310 de XP, Platynder level 27, Platynder quer aprender Hazor Wind, Hazor Wind, um ataque de dois turnos, lâminas de vento atingem o oponente no segundo turno, critical hit, nossa mas é muito ruim segundo turno né cara, né 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 né, não gosto de Hazor Wind, ai mas dá crítico, é cara mas esperar dois turnos pra dar um ataquezinho desses, é uma porcaria, desisti cara, né 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 né, Hiker bernard vai usar nos pés, mais um pokémon de pedra, progadier, continue, progadier, water, pulse, pulse, water, perceba, ele tem sturdy, vai usar uma thunderwave, que corno, que corno, cornão, bag, status restorer, paralyze hill, progadier, retorne seu estado, aí vestido, ae, progadier, ataque rápido, receba, nos pés deitou, 3,37 de XP, progadier, level 28, progadier quer aprender fling, o que é fling, o usuário pega um item, joga um item no alvo pra atacar, esse movimento depende do item, ah, agora alguém vai dizer que tem um ataque muito, um item muito apenão que dá pra usar com movimento quando eu deletar dessa série, mas fucker, restou anos luz à frente, mas seu time ganhou o XP também, Hiker bernard vai mandar o Onyx, continue progadier, Onyx, progadier, pulso da água, water, pulse, BB, tomei, e o Onyx deitou, 346, você derrotou o Hiker bernard, ah, você realmente é um cara chatinho, realmente uma montanha que eu não poderia escalar, 1.176 dólares, vamos subir agora então, estamos quase no topo, agora, bom, primeiro vamos nos recuperar, porque a líder tá logo ali na frente, agora a gente salva, né, pra eventuais bretes que possam dar, porque eu não sei que pokémons que ela vai usar, né, eu sei que é pedra, mas tipo, vai que seja um pokémon de pedra muito ferrado, cheguemos, é um líder, na verdade é um homem isso aí, né, eu estive esperando por você, por o que eu estive esperando? por um desafiante que realmente valesse a pena, é realmente uma conquista subir todo o caminho até aqui, muito impressionante na verdade, eu tenho o sentimento que a nossa batalha vai ser muito boa, eu espero que você vai mostrar, que você me mostre suas habilidades como treinador e que elas superem as minhas, ai, gostoso, que eu sou poderoso, meu deus, eu ataco todo mundo, versus Grant, essa cabeça de M&Ms aí, líder Grant, manda, Amora, Amora, vamos lá, Frugadier, Frugadier, faça seu trabalho, Frugadier, beleza, level 25, Frugadier, Water Pulse, receba, Amora usa Thunder Wave, ah, sério, que nojo, vamos lá, Paralyze Hill, vamos utilizá-lo, recupere-se, Prougadier, pronto, Amora usou o Raio Aurora, Prougadier, sobrevive, Prougadier, ataque rápido, ai, oh, ai, ela é de pedra, eu esqueci, Amora usa Thunder Wave de novo, vai apelar na casa do caramba, nossa, que nojo, Amora, que líder mais lixo, cara, para de usar isso, que corno, de originais nojento, ainda usou um IP proção, né, beleza, vou usar dois Water Pulse, então, eu não queria fazer isso, mas eu sou obrigado a fazer, Prougadier, pulso d'água, Water, Pulse, Amora usou o Thunder, ô, velho, a gente vai brigar, a gente vai brigar muito, nossa, cara, como você é chato, Prougadier, manda o Water Pulse, mesmo paralisado, Takedown, ah, vai lá, detona, detona, Receba, oh, 385, vou usar um Tyrant, 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 Charmeleon, tu vai ter que segurar ele, volte, Prougadier, vai, Charmeleon, Tyrant, Pokémon de pedra, Charmeleon, Pura do Dragão, Charmeleon, Dragon Rage, Tarant usou o Tumba de pedra, Droga, é super efetivo, Charmeleon, você fez um bom trabalho, Charmeleon, Prougadier, vai, Prougadier, Water Pulse, Mordida, Water Pulse, Receba, Venci, 335 de XP, Você derrotou o Leader Grant, Você provou ser uma barreira que eu não posso escalar, Gios recebeu 4 mil dólares, Tem algumas coisas que parecem fora de alcance, não importa quanto você tente, contudo, é importante que você nunca desista, não importa o oponente ou as circunstâncias, eu posso dizer da nossa batalha, que eu e você entendemos Pokémons. Para comemorar um show impressionante como esse, por favor acerte, aceite né, acerte, aceite a Cliff Badge, eu peguei a Insignia da montanha, não é bem montanha, é mais uma colina, um despiladeiro. Com a Cliff Badge nas suas mãos, você não deve ter problema, trabalhar com Pokémons de level 40, isso também se aplica a Pokémons que você recebeu de outras pessoas, isso não é tudo, você também pega, isso, É Rock Tomb, com esse movimento, um pokémon pode arremessar pedras no seu inimigo, não somente infligindo dano, mas também reduzindo a sua velocidade e prevendo-o de se mover. Agora que você se tornou um escalador mestre e conquistou esse ginásio, é hora de você pensar sobre como aplicar suas habilidades em outras áreas. Pense sobre como você pode provar para você mesmo, assim como os pokémons que estão sempre a seu lado. Encontre a resposta, então você vai conseguir realmente sorrir. Sim, senhor. Dá para vazar pelo meio? Tinha uns negócios para deslizar, né? Para cá? Para cá? Não, vou ter que descer? Então, adeus, também não tem problema. Pois é, né, galera de irá, eu já pego. Não posso dar mole se não, você, creu. Ah, é aqui. Ihuuu! É nóis, uéio. Bom, ganhamos mais uma insígnia. Minha segunda insígnia, para falar a verdade, né? Fazia tempo que eu não enfrentava o líder de ginásio. Bom, primeiro vamos pegar essa pokebola aqui, Max Defense. E vamos direto para o centro pokémon, cara. Meu HP está triste. Centro pokémon. Eu vou precisar de um pokémon que use Strang agora. Vamos lá. Recuperar nossos pokémons. E qual é a força do Strang? Eu não lembro. Deixe-me ver. 80. Hum, eu poderia ensinar para algum deles, né? Ah, seria um desperdício tão grande. Eu poderia deixar o Frogadier aqui, já que ele já está mais evoluído. E pegar algum pokémon para usar Strang. Ok. Vamos depositar. O Frogadier. E vamos pegar algum pokémon. Vamos levar o Snorlax mesmo. Ok. Pronto. Vamos ensinar o Strang para algum pokémon. Que no caso é o meu Snorlax. Ele vai ter que esquecer algum ataque. E agora? Vamos deletar. O Taekon. Ok. Vamos lá, vamos lá. Snorlax aprendeu o Strang. Agora a gente vai sair daqui. Mas antes, temos que comprar mais Great Balls, né? Mais. Na verdade, mais poções, né? Great Balls eu já tenho 13. Ok. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. O tempo não para. Pra ninguém. Vamos lá que eu lembro que eu vi uma caverna quando eu estava subindo. Tananã. Música legal, cara. Filha sonora arrebatadora. Onde está a caverninha? Passou. Achamos a caverna. Agora eu vou empurrar isso aqui. Use Strang Snorlax. Snorlax. O que tem aqui? Aerial Ways. É um ataque muito bom. Eu vou botar no meu... Como é que é o nome do meu programa de pássaro? O pássaro ali? Que é tudo novo. E, meu Deus, é difícil decorar com os nomes gerais. Você vai aprender e vai gostar, Flatender. Quero ensiná-lo. Pra isso... O senhor vai esquecer o pack. Ah, ele é tão bonitinho. Um, dois, três e... Puf. Tananã. Aprendeu o Aerial Ways. Tá. Vamos por aqui. Que caverna será que é essa, cara? Oi? TM21 Frustration. Que bom. Ah, mas isso aqui era só pra pegar um atalho. O que tem nesse Pokémon aqui? O que teremos nessa caverna? Ei, Laiá. Apareceu a Margarida. A Maura. Vamos lá. A Maura. Vento gélido. Nossa, Maura. Que desnecessário. Só quero ver... Eu tô pensando que essa caverna aqui... Será que é a Connecting Cave? Eu vou procurar. Eu acho que é. Ahá, e é a Connecting Cave? Beleza. O que tem pra direita? Batalha. Quão bem você tem treinado seus Pokémons. Vamos batalhar. E eu te deixarei saber. Ok. Ok. lindona. Pokémon Breeder Mercy. Vai Ducklet. Ducklet. Vai Amaura. Vamos lá, Amaura. Amaura. Raio Aurora. Agora. Aurora Bean. Perceba. Amaura 156. Vai usar um Lit Leo. Continue, Amaura. Amaura. Use o Takedown. Take? Não. Lit Leo usa Work Up. Aumenta seu ataque. E Special Attack. Amaura, detone-o de novo. Ele desviou. Clear. Para reduzir minha defesa. Amaura. Mais uma vez. Tente acertar o Takedown. Takedown. Tem o 8 de Recoil, né? Que eu tô mudando. Receba. 189 de XP. Odish. Continue, Amaura. É nóis. Amaura. Raio Aurora. Atoque. É muito bom, cara. Pokémon de gelo são top na balada. Oh. 163 de XP. Amaura, level 23. Vamos lá. O próximo é um Pikachu. Continue, Amaura. Não temos o que temer. Você é pedra e gelo. Mais um Raio Aurora para nós. Quick Attack em você. Não adianta. Raio Aurora. Execução Aurora. By Camus de Aquário. 238. Begon, level 21. Pikachu, level 27. Você derrotou o Pokémon Breeder Mercy. Hum. Você realmente é bom nessa coisa de criar Pokémons. Você recebeu 768 dólares. Vamos ver o que tem pra cá. Mais uma saída? Ah, é. A segunda saída. Bom, então não é por aqui que eu tenho que ir, cara. Não é voltando que eu vou me... Me achar. Opa. Meditite. Vai, Amaura. Já temos o Meditite? Já temos. Então, Amaura. Acabe com ele com o Raio Aurora. Hum. Ele usou Detect. Bem na hora. Do jeito que você me olha. Vai dar na Moro. Ai, Amaura. Ai. Meditite. Down. Charmeleon, level 27. É nóis. Falei que eu sou o pesadelo do pop. Eu sei que o samba representa o hip hop. Cara, eu já tô começando a desistir de usar o Salamence, cara. Tipo, não faz sentido eu pegar e treinar o Begon. Sendo que... Eu sei que eu vou acabar usando um Dratine, cara. Eu quero um Dragonite, não um Salamence. Isso não vai mudar. Eu vou deixar o Begon lá, cara. Até porque assim eu consigo continuar treinando meu Frogadier. Deixa eu só descer aqui. E vamos pro centro do Pokémon. Eu tava pensando nisso agora, cara. Não adianta usar um Begon. O Salamence nunca vai tapar o buraco que o Dragonite faz. Sim, eu sou gay e amo Dragonite. Por quê? Algum problema? Qual é a problema de eu amar um Pokémon? Hã? Hã? Isso mesmo, isso aí, seu Pouser. Tá. Vamos pegar o Frogadier aqui, então. Frogadier. Ei, me trouxeram de volta. Exatamente. Tá. Vamos ver. Pelo que eu leio aqui, tem uma saída norte. Que dá na rota 10. Vamos procurar. Aqui. Rota número 10. Tem lápides aqui. Olá? Quer treltar? Esse lugar está flutuando com força. Eu venho aqui para me recarregar. Então tá, né? Vou ser desafiado pelo Psychic Robert. Vai, Solosis. Solosis. Vai, Amaura. Amaura. Ai, o Aurora. E eu podia ter aproveitado e ter recuperado a Amaura, né? Ah, whatever. Ataque do Poleno Escondido. Nossa. Que que foi isso? Que absurdo. Nós não seremos humilhados assim. Flachinder. Vai. Flachinder. Manobra aérea. Aerial Race. Uh, usou um Snatch. Hê. Simbom. Solosis deitou. Que droga, cara. Snorlax level 19. Psychic Robert. Uou, você e o level dos seus pokémons são incríveis. Eles são mais de 8 mil. Que na verdade é over 9000. Do Dragon Ball, cara. Eu não esperava essa aqui. 1300 dólares. Então vou dar uma passadinha rapidinha no centro do pokémon, cara. Eu tenho que treinar a Amaura. Assim não vai dar, né? Tá levando mais baixo que os outros e blá blá blá. Mas ainda bem que eu tenho uma bicicleta. Eu tenho de tudo, né? As pessoas me dão coisas quando eu falo com elas. Isso é muito socialista. Na moral. Eu falo com a pessoa, a pessoa me dá uma gócia. Me dá uma coisa. Pronto. Recuperando. Pokémons. Obrigado por esperar. Esperamos te ver de novo. Tchau. Tem que tomar cuidado com esses pokémons psíquicos. Esses Hidden Powers. Poderes ocultos, cara. São muito fortes. Isso aqui é um café, né? Não, não, não. Eu não vou nem entrar. Lixo. Deixa eu ver. Mais uma treinadora. Olá. São só pedras, certo? Não sei. You tell me. Eu nunca vim pra cá. Tu que tem que me dizer se são só pedras? Ser desafiada por Toista Fumico. Vai, Skiplum. Perfeito. Pokémon de planta. Vai, Amaura. Amaura. Hi, Aurora. Que por enquanto é só o que a gente vai usar, né? Vento Fada. Aurora Bean. Receba. Skiplum. Finted. 484 de XP. Mico, vou usar um Azumarill. Amaura. Volte. Pikachu. Vai. Estamos falando de um pokémon evoluído. Ao máximo. Azumarill. Azumarill você vai tomar. Electro. Vol. Receba. Azumarill. Oh. 769 de XP. Plattinger, level 28. Turista vai mandar Dunspers. Dunspers. O pokémon normal. Volte, Pikachu. Vai, Amaura. Uh. Vamos te enfrentar, Dunspers. No matter what. Ai, o Aurora. Atoque. Eu acho que Dunspers parece um pokémon muito inútil, cara. Mas ele tem uma defesa monstruosa. E certamente sabe como drenar as defesas dos outros. Amaura. Takedown. Morreu. Muito bem, Amaura. 529 de XP. Amaura, level 24. O resto dos pokémons ganhou XP também. Brogadier, level 29. Serrotou o turista Fumiko. Identificamente só pedras, não acha? Falando em pedras, cara. Depois desse episódio eu tenho que pesquisar onde é que tem uma pedra do trovão, cara. Já tá na hora do Pikachu evoluir. Deixa eu só ver uma coisa no status do Amaura, cara. Eu queria ver sobre o ataque, special attack dele. Tem um bom ataque e um bom special attack. Isso é perfeito pra mim. Tranquilo. Só que o ataque é um pouquinho mais alto. Vamos ver quando o Amaura evoluir. Tá, tem umas pedras aqui, então. Posso empurrar elas também, né? Meu strength. Vai, Snorlax. Use o strength. Força na peruca. Pra passar eu tenho que fazer esses puzzlesinhos, né? Ai, droga. Entrei em batalha. Que pokémons teremos aqui? Snubble. Vai, Amaura. Em frente ao Snubble. Intimidação do Snubble. Amaura. Raio Aurora. Agora. Bom, muito bom. Ele usou lambida. Agora é a nossa chance. Great Ball. Vai. Snubble. Oh, não. Vira um Grumble depois desse Snubble, né, cara? Uou, 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 uou. Que história é essa de sobreviver? Você já era, Snubble. Você já era, velho. Você já era. Great Ball na sua cor. Ai. Se não ficar, vou morrer. Vai morrer. Tô avisando. Tá bom, morreu. Não, é sério, cara. Eu cumpro com a minha palavra. Ainda mais que você identificou a Amaura. Isso é imperdoável. Ai, Aurora. Agona. Toma. Não quer virar meu Pokémon? Então desmaia aí. Bichão. 171 de XP. Que nazismo isso aí, hein? Que isso. Nossa, hoje nós estamos políticos. Põe comunismo, nazismo. Que isso. Vou usar minha bag aqui. E onde está? Super poção. Tá. Tem que ir fazendo assim, né? Deixa eu tirar essa... Minha mochila, claro. Mochila, mochila. Empurra aqui. Vai dar a volta aqui. Vai dar a volta pra cá. Empurra aqui pra tudo, né? Tem que empurrar mais pra cima. Tem que ver o que tem aqui, cara. Espero que tenha uma coisa rara. Força. Força na peruca. Pá, tem uma Pokébola. Thunderwave. Nunca esperaria achar aqui, velho. Ok. Vamos ver aqui o que tem mais nos matos, né? Eu só encontrei um tipo de Pokémon até agora. Snabble. Próximo. Prepare-se. Caraca. Uma onda de gamas. A Maura dá conta do recado. Eu vou tentar, Gui. Vamos lá. Eu acho que Icewind pega em todos. Resista aos ataques deles. É uma horda. É uma horda. Ai, do céu. Vento de gelo. Recebam. Pentakill. Ace. Isso foi lindo, cara. Isso valeu o episódio. 555 de XP. Que veio mais hordas, assim. A Maura agora tem um ataque em área, né, velho? Nem sabia que Icewind dava nisso. Próximo Pokémon. Um Eevee. Meu Deus. Eu preciso de você, Eevee. A Maura, cuidado para não matar. Usa o Icewind. Swift. Estrelinha. Ai. Vamos lá. Mais um Icewind. Quick attack. Oh, rebelde. Si, soy rebelde. Nossa, dá para pegar Eevee na natureza. Dá para ter toda a evolução. Vamos lá. É nossa chance. Great Ball. Vai. Nós vamos pegar o Eevee. Fique aí. Ah, droga. Swift. Resista, Maura. Não podemos perder esse aí. Podia usar o Umbreon também, né? Não. Você precisa usar o Dragonite. Mas o Umbreon é tão legal. O Dragonite é seu pôr como favorito. Droga, sai da minha cabeça. Ainda mais quando o Eevee não fica, né? Nem tenho ele ainda. Estrelinha. Tem que treinar o Eevee de noite. A Maura. Ataque de novo. Só que não. Quarte, eu vou usar a Great Ball. Fique aí, Eevee. Eevee, maldito. Carinha de criança. Nossa, tirou meu ataque. Isso não me dá escolha. Ultra Ball. Vai. Fique. Ah, droga. Mortidinha. Ele realmente não quer ser meu companheiro. Por que, Eevee? Por que? Porque bola. Vai. Peguei. Eevee foi capturado. A Maura ganhou 176 XP. Informações do Eevee adicionadas. Eevee, o Pokémon Evolução. O Pokémon raro que se adapta a todos os tipos de ecossistemas através de diferentes formas evolucionárias. E eu peguei o Eevee. Agora é só zoeira. E eu peguei o Eevee. E eu peguei o Eevee. E eu peguei o Eevee.